Oi! 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 Oi, professor! Você de novo! Eu de novo! Eu de novo por aqui! Sabe o que a minha mãe fez? É porque meu pai pintou o quarto, a minha mãe arrumou tudo! Arrumou tudo? Arrumou tudo! Não aparecendo não, pai! Oi! Tá me vendo, Rafael? Tô, não! Não tá me vendo? Não! Eu também não tô te vendo! Você tá me vendo, Gabi? Tô, eu tô te vendo, Tia Karim! Uai, acho que... Professor, eu também tô te vendo! E você, Rafa? Tá me vendo agora? Não! Não! Tia Karim, eu tô te vendo! Eu não tô vendo o Rafa também! Tia Karim! Oi! Vou colocar a mão pra gravar? Coloquei, Gabi! Obrigada, Gabi! De nada! Agora nós vamos ter aula de matemática! Nós vamos usar também o livro do conhecimento! Volume 1! Só que agora nós vamos abrir ele na página 129! Olha aqui! Essa página aqui, ó! Já fiz a data, Tia Karim! Na todas as páginas! Já fiz a data, Tia Karim! Já fiz a data! Gabi, olha! Que beleza! Muito bem! Todo mundo... Vamos fazer a data? A Gabi já fez! Mais alguém já fez a data? Que dia que é hoje mesmo? Dia 5, 2021... Dia 15! Dia 15! Dia 15 do 4, 2021! Do 4, 2021! Isso! Então vamos lá! Qual página que é, Karim? 129! Essa daqui, ó! Ué, mas é a última página do livro? Não tem nada, não? É o livro do conhecimento! Ah, a única que a outra tá! Oh, meu Deus! Fez confusão aí, né, Maria Clara? Acontece! Eu tô fazendo confusão até hoje nos horários, Silvana! Eu até peço desculpa! Eu fiz mal com o dia 1, uma coisa diferente! Pois é! Hoje eu achei que era pra entrar 2h10, aí nessa aula de agora eu achei que era pra entrar 3h20, e hoje minha cabeça não voltou ainda não! Mas amanhã vai dar tudo certo! Ah, isso aí! É, eu tô confusa ainda! Não faço parte! Né, Gabi? Sabe o que eu fiz? Hã? Fiz um monte de data aqui! Nossa! Isso mesmo, tem que fazer isso mesmo! Tem que escrever antes, fazer data antes, colocar um papel na geladeira, lembrando... Fiz um, dois, três, quatro! Colocar um papelzinho na geladeira, lembrando... Fiz um, dois, três, quatro! Eu fiz três! Ah, muito bem! Então vamos lá! Achou, Maria Clara? Então muito bem! Então vamos lá, gente! Todo mundo já fez a data, vamos lá! Nós estudamos em matemática os numerais, estudamos também as figuras geométricas... As figuras geométricas... Figuras geométricas... Quais são elas que nós já aprendemos? Triângulo, quadrado, retângulo e... Círculo! Círculo, triângulo, retângulo e quadrado... Círculo, quadrado, retângulo e... Isso mesmo! Triângulo, quadrado, círculo e retângulo. Vejam só! Quais objetos vocês conseguem ver ao redor de vocês que tem a forma semelhante à do nosso planeta? O nosso planeta Terra tem uma forma geométrica, e qual que é? Uma forma geométrica que é? Semelhante! Qual figura geométrica que é? O círculo! Muito bem! O círculo! Então, ó... O nosso planeta é em forma de círculo. O que é que nós vamos fazer nessa página? Organizar uma lista de objetos com desenhos. Redângulo é um coletivo, sabia, Tia Farine? Sim! Então, vamos lá! Nós vamos fazer desenhos em forma de círculos. O que é que nós podemos desenhar? Nós podemos desenhar o sol, que é redondo. Podemos desenhar uma bola de futebol, que é redonda. Podemos desenhar o que mais? Que é em forma de círculo. Fala aí alguma coisa. Quem sabe? Alguma coisa no nosso mundo... RESTANDO! RESTANDO! Eu sei! É... 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 Presta atenção, Luan. É em forma de círculo. Nós vamos fazer desenhos que têm a forma geométrica de um círculo. BOLA! Uma bola, um sol... E o rosto? É... O rosto, às vezes, é... 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 O teatro, professora, olha... Isso, muito bem! A lua... Temos ruas... Temos ruas também que são em forma de círculos. Temos o que mais? Tem mais coisa? Roda... A roda do ônibus... Tem o formato de um círculo... A roda do carro também tem forma de círculo... O que mais? Alguém sabe mais outra coisa? Vocês vão fazer desenhos em forma de círculo... Só círculo... Uma tampa... Uma tampa... Isso mesmo... Tem forma de círculo também... Tchau, Karine! O copo também tem a... A boquinha do copo é em formato de círculo... Oi? Tô fazendo uma bola com uma boca... Ah, tá... Entendi... O que mais, gente? Será que tem mais alguma coisa? Tem muita coisa em forma de círculo... Olha aqui, professora... Essa tampa aí também tem forma de círculo... É um círculo... É um círculo... A maçã... Não sei o que é... Oi? Papel de o ônibus... Não... O papel higiênico... Ele... O rolinho dele... Ah, dentro... Só a boquinha... Tem que ter um formato de círculo, né? E também... O papel higiênico... Eu tava falando... O fora... Eu tava falando dentro... Ah, sim... A parte de fora, né? O rolo dele tem outra forma... Mas a tampinha assim... Tem formato de círculo mesmo... O que mais? Podem desenhar aí... Várias coisas só... Eu queria... Olhem em volta de vocês... O que mais tem aí... Formato de círculo... Olhem ao redor de vocês... Vocês vão desenhar agora... Vocês vão desenhar agora... E vão colorir no final da aula... Tá bom? É... Isso mesmo... Também tem forma de círculo... Essa parte aí... Onde você coloca... Pra escutar... Vocês vão desenhar agora... Colorir vai ser depois... Senão não vai dar tempo, tá? Mas não deixem de colorir... Colorir... Professora... Karine... Oi... Karine... Oi... É pra ocupar esse espaço todo aqui... Só com círculo? Porque ela tá querendo fazer um grandão... Pra ocupar o espaço... Ô, desculpa... Pode ligar o microfone dela pra mim... Fazer um favor? É assim... Não... Ana Jura... Pode fazer uns três desenhos aí... Tem muito espaço... Não precisa de fazer um grandão, não... Pode fazer um sol de um lado... A bola do outro... Você vai fazer desenho... De figuras... Que tem a forma de um círculo... Tá bom? Todas elas em formato de círculo... O círculo é redondo... Como a roda do carro... A roda da bicicleta... Como a bola de futebol... Como o sol... Oi, Maria Eduarda... Não tô te ouvindo... Não tô te ouvindo... Tchau, Karim... Oi... Olha o meu... O que você fez? Eu fiz o sol... Fiz o zero... Fiz a bola... Fiz a outra bola... E o sol... Olha... Parabéns, Gabi... Depois você vai colorir bem bonito, tá? Tá bom... Depois... Porque agora... Vamos fazer aqui, ó... A parte de baixo... Tá... Pronto? Podemos passar para baixo aqui, ó... Prestem atenção aqui, então, ó... Observe estas figuras... Tá vendo aqui? Temos várias figuras, ó... Quais delas... Quais delas... Tem a forma... A forma diferente do planeta Terra? Quais são diferentes? A lata... A lata... O cubo... O cubo... Qual aqui que é... A forma do planeta Terra? Qual delas? Redondo... A bola... A bola... Então, a bola... Vocês não vão circular... Vocês vão circular as outras figuras... O tijolo, que é retangular... Lata de óleo... A pirâmide, que é triangular... O cubinho, que é quadrado... Vocês vão circular... Vocês só não vão circular... Aqui tem formato de um círculo... O círculo não pode circular, tá bom? Porque ele é a forma do planeta Terra, não é isso? Nós acabamos de falar? Tá bom? Há... 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 Tia Karine Oi Terminei, olha o meu Deixa eu ver Muito bem, Gabi Parabéns Olha, Mano Luiz Parabéns Todo mundo já terminou? Então agora vocês vão virar a página do livro Assim, ó Vai colocar o livro nessa página aqui, ó Página 130 As mamães estão aí? A mãe da Maria Clara A sua mamãe tá aí, Maria Clara Minha avó tá aqui Sim A cabra, professora Tá bom Deixa eu falar Dar um recadinho pras mamães As mamães estão aí, avó É só pra eu saber Eu vou fazer uma pergunta E vocês vão só me responder É É porque a gente tá com dificuldade De entregar as atividades impressas Esse mês Tá na onda roxa Aí não pode ir na escola Enfim Vocês têm condições de imprimir Em casa ou não? De jeito nenhum Eu tenho Regina Tem Quem não tem? Gabi também tem Quem não tem? De jeito nenhum De jeito nenhum Eu não Quem? Quem? A vovó da Ana Luíza consegue Do Luan consegue, né? Joinha Eu não consigo A Maria Clara não consegue, né? Eu não consigo, professora Ah, então tá Então nós vamos continuar Nós vamos continuar do jeito que estamos Se conseguirem passar aqui em casa Eu consigo imprimir também Pra entregá-las Oi? Se alguém tiver disponibilidade De passar aqui em casa Eu consigo imprimir Pra entregar Pra quem não conseguir Ah, tá Entendi Tá difícil, né? As coisas têm que melhorar, gente Eu também até dei essa sugestão De pegar lá e entregar Pra vocês Pra quem não consegue buscar Pra quem não consegue Não tem opção de ir pra mim em casa Mas vamos ver Qualquer coisa A escola vai fazer um Um drive-thru Pra passar de carro Pegando Sabe? Os envelopes A gente vai decidir A gente vai decidir Aí eu falo com vocês Tá bom? Vamos lá Vamos continuar aqui Página 130 Página 130 A bola Isso A bola Isso mesmo Ela tem formato de um círculo Olha só A bola A bola se parece bem Com o nosso planeta Será que a forma da terra Se parece com a de uma bola? Sim, vocês acabaram de falar Vejam só Presta atenção aqui Tá vendo aqui Várias crianças Elas adoram jogar vôleibol Vôleibolão Durante o recreio Para jogar Cada criança precisa pegar uma bola Cada criança precisa pegar uma bola Então vocês vão ligar Cada criança em uma bola Ó O menininho aqui de óculos Vocês vão ligar em uma bola A menininha em outra bola Vocês tem que ligar cada criança em uma bola Porque para brincar Eles vão precisar de uma bola Cada um deles Vamos lá Professora, eu já liguei Muito bem Já, já Eu vou fazer as perguntas Quantas crianças estão no jogo? Conta aí pra mim Seis 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 Conta direito, hein Seis Seis Vou contar de novo Um Dois Três Quatro Seis 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 Cacarim Oi O meu é seis Isso mesmo Então vocês vão fazer o número seis Na onde? Aqui, ó Aqui Vocês vão fazer o número seis No primeiro espaço aí, ó Primeiro cinco Ó Número seis Número seis Número seis Número seis Não é Não está falando Ela não está falando quantos que sobraram, Ana? Ele vem depois dos cinco Vamos lá Faz tum tum É, mas falta alguém aqui E quantas bolas tem aqui no jogo? Vocês vão contar as bolas Oito Oito Muito bem Então aqui vocês vão fazer o número oito Número seis Número oito Do ladinho do número seis Aqui, ó Nesse outro espaço aqui Vocês vão fazer o número oito O que tem mais, hein? Bolas ou crianças? O que tem mais? Bola 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 Então vamos lá Vira o livro assim, ó Faz assim Tem mais bola Mais bola Aqui está perguntando O que tem mais? Bolas ou crianças? Tem mais o que? Mais bola Com dois não é bola Registre Então vocês vão, ó Vamos escrever a palavrinha bolas aqui? Vamos escrever a palavrinha bolas junto comigo? Bola Bola Vamos escrever a palavrinha bolas junto comigo? B B Bece atenção aqui, pessoal B O B Primeira letrinha B Tia Carina Você me espera que eu vou fazer Você já está fazendo, Gabi? Vamos fazer aqui a letrinha B B Então faz aí Vamos lá Letra B Professora Letra O Oi Eu acho que tem que fazer a letra B mesmo Aqui, ó Não está parecendo Aqui Viu? B Acho que é para fazer a letra O Do lado da letra B O Bó L L L A Bó L L do lado do O, né? Isso Isso L do lado do O A palavra aqui Vocês têm que colocar o S no final, tá, gente? Nós temos a palavrinha aqui, ó Bolas Coloca o S no final, ó Bó Lás Porque é mais que uma Então vocês vão escrever Bó Bó Não é bola É bolas Veja aqui, ó Aqui tem escrita a palavrinha Quantas bolas tem a mais? Quem vai me responder? Fala, Luan Duas Um Responde, Luan Quantas bolinhas que sobrou? Duas 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 Então vamos fazer o número dois aqui Número dois aqui, ó Número dois aqui, ó Já coloquei Já coloquei Número dois Um time de crianças Já foi formado Quantos jogadores são? Quantas crianças nós vimos aqui na página anterior? Sete Não Não Sem gritar Você tem que falar baixinho Um de cada vez Seis 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 Então nós vamos fazer o número seis aqui, ó Onde está meu Onde está meu dedo? Número seis E agora? Forme seu time para entrar no jogo Desenhe abaixo os dois times na quadra Estão vendo aqui a quadra? Nós vamos desenhar seis jogadores de um lado Que são esses seis aqui Jogadores que já tem aqui E vocês vão montar o time de vocês Mais seis jogadores do outro lado Pode ser com os coleguinhas que vocês quiserem Seis de um lado E seis do outro Vamos lá Desenhe aí para eu ver Seis jogadores Do lado de cá Dessa linha aqui, ó Está vendo essa linha pontilhada? Nós vamos fazer os seis jogadores aqui E os outros seis aqui, ó Seis de um lado da quadra E seis do outro lado da quadra Na parte Retangular No retângulo aí, ó Da quadra Lembrem-se É para fazer seis de um lado E seis do outro Todo mundo desenha Bem bonitinho Gente, ó Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Obrigada. 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 Quem já terminou? Karine, tá aparecendo você duas vezes? Duplicada? Meu Deus! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. De vez em quando dá um eco mesmo, é quando mais de uma criança liga o microfone junto, acho que dá eco. Vamos lá. Quantas crianças participarão da brincadeira no total? Vocês vão contar as crianças de um lado e do outro. Conta aí pra mim quantas crianças tem no total. Fala pra Tia Karina, quantos têm? Liga o microfone, nove? Doze. 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 Muito bem. Então nós vamos fazer aqui embaixo, nesse quadradinho aqui de baixo, nós vamos fazer o número doze. Que é o número um e o número dois, um do lado do outro. Número doze, número doze, ele vem depois do onze. O zero. O zero. Barra. Mentiu. Isso, faz a data. Karine. Oi. A aula vai acabar agora ou não? Vai. Vai ter a última aula gravada, tá? Ao vivo. Sabe, sabe que eu aluguei? Hã? O pula-pula. O pula-pula tá aí ainda? Tá. Vai ficar dez dias. Nossa, que delícia. Ai, depois a vossa vai pegar, não é hoje. Ai, que delícia. Porque o pula-pula é bem grande. Nossa. Dá pra captar minha mãe e meu papai. E eu? Eu tô pulando bem alto. Ai, naquele dia eu tava dodói, porque assim, ó. Ah, porque você pulou muito, né? É, com o meu amiguinho. Ah. Que delícia. Tava até voltando no calor. E ontem, a minha amiguinha, que ela tava sem chinelo, aí ela não pôs o copo. Ela colocou o copo na terra. Nossa. Pode não, né? É. É, não pode. Olha só. É a rafa da minha mãe. Não, não pode não. Doideira, né? Olha só. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Depois vocês vão colorir os da página anterior que vocês fizeram e desenharam, tá? Vocês vão colorir dessa página aqui, ó. Que vocês desenharam. Os desenhos. E os bonequinhos dessa página aqui do jogo também vocês podem colorir. Presta atenção aqui, todo mundo. Todo mundo prestando atenção aqui. Amanhã nós vamos ter uma aula de arte muito legal. que amanhã é sexta-feira. O que é que nós vamos fazer? Uma massinha de modelar caseira. Olha só. Então, presta atenção. A mamãe tá aí. Nós vamos precisar desses materiais aqui, ó. Sim. Quatro xícaras de farinha de trigo. Uma xícara de sal. Mas vai pôr no WhatsApp, hein? Vou mandar. Ah, então tá. Uma xícara e meia de água. Três colheres de óleo. Não, minha cabeça não gosta. E corante. Quem não tiver corante, que eu acho meio difícil, não tem problema. Pode usar um pouquinho, assim, de tinta guache. Entendeu? Tia Karine. Só pra dar cor na massinha. Dá pra fazer de tinta guache. Ela falou. Isso. Você já fez, Gabi? Já. Já. Eu tava muito animada pra fazer. Eu achei tinta guache. E amanhã vai ter no dia do meu aniversário. E amanhã é aniversário da Ana Júlia. Nós vamos cantar parabéns pra Ana Júlia. Eu quero todo mundo na aula amanhã pra cantar parabéns pra Ana Júlia. Olha só que aula legal do dia do seu aniversário, Ana Júlia. É, porque eu já tava querendo fazer isso. Eu tava ansiosa já. Porque eu amo massinha. Amanhã é o dia dela. Olha só. Amanhã tem parabéns, Ana Júlia. Amanhã tem massinha. Semana que vem, nós vamos comemorar o dia do índio. Que é segunda-feira que vem. Então, nós vamos deixar pra fazer a arte do dia do índio segunda-feira. Que é no dia mesmo do índio. Tá bom? Amanhã nós vamos fazer a massinha. Eu vou mandar no grupo. Tá bom? Combinado, segundo período? Combinado. Combinado. Então, um beijo, ó. Beijo. Tchau, Ana Júlia. 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 Tchau, todo mundo. Tchau, todo mundo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.